Loqueta Music, os melhores lançamentos Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de campo Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa A 47 é o porte do homem A 47, a 47 Bota, bota a cara no beco Bota a cara no beco Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas Malupeiro chique, isso que ela gosta Em câmara de goado, confete pra fora A 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de campo Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, trepa, trepa A 47 é o porte do homem Que é o porte do homem A 47, a 47 Bota, bota, bota o cara no beco Bota, bota, bota o cara no beco Loqueta Music Os melhores lançamentos Reino na base Reino na base Reino na base